Diga Andrade, falou assim, Doca, conta a história do pavão, sou fã do trabalho de todos na mesa, tá ligado, aí Doca, sou tanto seu fã que o nome da minha mina é Mariana também, manda um salve pra Batalha da Norte aí seus lindos, shhh, tá, vamos lá, shhh, essa pergunta foi cabulosa, primeiramente, o pavão apareceu a primeira vez na minha vida na porta da minha casa. Oxe, como assim? Como assim mesmo, tá ligado, tipo assim, apareceu um pavão na porta da minha casa enquanto eu tava voltando de rolé, abriu o rabão dele, cabuloso, e eu falei, não, eu não tô doido de droga não, eu não tô louco de nada não, é um pavão realmente, pá e tal, só que muita pessoa desacreditou, cara, muita pessoa não botou fé que isso aconteceu, aí teve outra vez que eu vi de novo o pavão. O mesmo? Não, acho que o outro chamava outro nome, e aí beleza, aí beleza, ah, que moleque desgraçado, que moleque desgraçado, né, e aí mano, eu gravei, mano, eu gravei esse pavão, eu cheguei perto dele, mano, pertinho, filho da puta, uuuuuh, menor, fazendo adlib? Ô, ele mandou um adlib no autotune, filho, daqui é naipa, uuuuuh, nessa hora eu saí quebrando, eu achei que ele ia pegar eu de croca, véi, sem brava, ha, 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 O cara, uuuh, falei, puta que pariu, brabo, brabo, brabo. Aí, da outra, né, que ele fala da outra pergunta, o negócio, tipo assim, ele é tão meu fã que a namorada dele chama Mariana. Tipo, eu não entendi, mas só força. Tudo bem, tá tudo certo. É nóis, né, que Deus abençoe sua vida. É isso.